Servidores foram agredidos por paciente no setor psiquiátrico do Hospital João Paulo II em Porto Velho. Computadores quebrados, mesa revirada e uma sala destruída. Esta imagem foi registrada no Hospital João Paulo II, depois que um paciente da psiquiatria teve um surto. Sem controle, ele quebrou equipamentos e agrediu funcionários do hospital. Isso aqui é para gravar, para ver que o funcionário que está na classificação de risco não tem proteção nenhuma, porque o paciente psiquiátrico chega aqui, bate, apronta, a colega que apanhou, a outra colega levou murna no estômago, cabelo amputado, e não vai ter nenhuma proteção por parte da gestão para cuidar dos nossos servidores que estão atendendo a população. Se não bastasse a superlotação que o hospital vive, com pacientes sendo atendidos no chão, com a falta de equipamentos e com a sujeira dos banheiros, agora ataques a funcionários passam a ser constantes. Na semana passada, já tínhamos mostrado aqui uma enfermeira, que quase teve arrancado o celular da mão, depois de um ataque de fúria de um desses pacientes. Segundo o Conselho de Enfermagem, por ser uma porta de entrada para esse tipo de paciente, vistorias já tinham sido feitas e diagnosticados problemas, principalmente com a falta de segurança do local. Foi pedido, então, que o problema fosse resolvido, mas que nada foi feito pela direção do hospital. Com esse novo fato, renovamos a diligência, fizemos uma nova fiscalização e vamos encaminhar os documentos à Secretaria do Estado da Saúde, à SESDEC, solicitando apoio e seguranças profissionais, solicitando as medidas cabíveis dentro desse contexto de emergência, bem como também encaminharemos ao Ministério Público, Ministério Público do Trabalho e a todos os demais órgãos, a quem compete, de fato, tomar as providências, sugerindo na oportunidade que seja deslocada essa porta de entrada, esse atendimento das emergências psiquiátricas para uma outra unidade de saúde, considerando o fato de que o João Paulo não possui estrutura física adequada para esse tipo de atendimento. De acordo com a direção do hospital, mais de 450 pacientes psiquiátricos foram atendidos aqui no hospital nos últimos meses e que a situação de agressão a funcionários é difícil de se prever e admitiu que a situação lá dentro é totalmente precária. Quando aconteceu esse surto com ele dentro dessa sala pequena, até chegar ao segurança, ele já tinha agredido a nossa servidora e os outros servidores ali que estavam dando o primeiro atendimento a ele. Infelizmente, nós não conseguimos prever isso. Atendemos nos últimos três meses mais de 450 pacientes psiquiátricos aqui dentro do João Paulo, mesmo com essa estrutura precária que nós temos. Mas enquanto não se tem um lugar apropriado para os atendimentos, os funcionários e pacientes vão tendo que contar com a sorte para que nada de mais grave aconteça dentro do hospital. Essa colega está machucada aqui. Nós pedimos providência perante a direção do hospital para que coloque alguém, para que segure esses pacientes aqui. É, evidentemente daqui não está indo nenhuma responsabilização ou cobrança dos pacientes coitados. O paciente psiquiátrico não está no seu juízo perfeito. Nós temos que entender a fragilidade deles, emocional, enfim, e é complicado. Agora, os profissionais estão pedindo seguranças, garantias. Quando o diretor do hospital diz, ah, atendemos 450 pacientes aqui, talvez aí é que esteja o nó da questão, que tenha que haver essa reflexão para ver se realmente isso deve continuar acontecendo. atender esses pacientes numa unidade que não tem hoje condições de atender pacientes normais, imagine ter que atender pacientes com problemas psiquiátricos. E isso causa nos servidores uma enorme insegurança, até porque o servidor do João Paulo não está preparado para isso. Eles não são especializados no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos. Então, tem toda uma situação diferenciada. E as entidades que defendem os servidores, como a gente ouviu aí, estão preocupados com tudo isso. Então, é importante que se busque uma solução. Tenho certeza que o secretário Fernando Máximo, sempre muito preocupado com essas questões, vai achar uma solução para minimizar os problemas ali e talvez retirar esse atendimento do João Paulo. Não sei, não sei como fazer. A gente tem ouvido muito, e eu também, talvez seria o fato do próprio secretário se manifestar, ele já falou alguma coisa sobre isso, mas foi em meio à pandemia, de transformar o hospital, que era o hospital de campanha, que está se transformando num apêndice do HB, talvez se transformasse num apêndice do João Paulo. O antigo Regina Pazes, talvez, pudesse ser algo parecido com o hospital de pronto-socorro. Esses pacientes psiquiátricos não mais serem levados por João Paulo, ou serem levados por Regina Pazes. Enfim, a gente está olhando aqui de fora, distante, mas o que a gente quer, na verdade, é ver uma solução para tudo isso. Claro que a solução definitiva é o novo hospital de pronto-socorro. Mas enquanto ele não sai, é preciso se encontrar uma alternativa, porque a situação lá está realmente muito complicada. O que a gente recebe aqui, de mensagens de funcionários do hospital, a maioria pedindo para não citar nomes, e aí, quando a gente não pode citar nome, a gente prefere não trazer a público, porque tem que ter a assinatura de alguém, alguém se responsabilizando pelas informações contidas ali. Mas realmente é um turbilhão de denúncias, de reclamações, que saem de dentro do João Paulo, de servidores daquele hospital. Vamos aguardar que as coisas tomem algum rumo, como eu disse, enquanto não sai o novo hospital de pronto-socorro.